Eu amo, amo sua boca, amo seu nariz, amo sua orelha, amo sua sobrancelha, amo seu cabelo, amo seus olhos, amo suas pintas, amo suas bochechas, amo seu pescoço, amo seu ombro, amo seus braços, amo sua mão, eu amo seus dedos, amo sua barriguinha, eu amo seu quadril, eu amo suas coxas, eu amo suas pernas, eu amo seu bumbum, seus seios, eu amo seu pé, sim meu amor, eu amo tudo, tudo que tem em você, eu amo, amo seu sorriso, amo seus lábios, amo principalmente os seus carinhos, sim meu amor, eu amo tudo em você, meu bem, mas não somente amo, eu admiro você, seu jeitinho, suas qualidades, amo a forma que você sorriu, amo principalmente o seu caráter, sim meu bem, qualquer coisinha na vida vira uma coisona ao seu lado, tudo é grande, é inspirador, quando a gente ama, simplesmente ama tudo, e eu amo tudo, tudo em você, e escolho viver com você, ao seu lado por toda a vida, meu bem, quando você chegou, me fez amar tudo em você de verdade, tudo, meu bem, tudo, prefiro ficar coladinho com você, do que viver na eterna solidão, tudo que faço me lembra você, ah, como é bom ter você aqui comigo, meu bem, eu espero que esse amor nunca acabe, jamais, eu acho tão lindo o jeitinho que você ri, meu bem, sabia? tão perfeito, suas mensagens de carinho, tudo que você faz por mim, me faz te amar, meu bem, eu amo tudo em você, eu sei que eu sou meio idiota às vezes, né? faço bobagens, falo besteiras, mas meu amor, o amor é ir além mesmo, não é? deixar tudo pra lá, de ruim, e viver, se encontrar, se apaixonar, sabe? existe um amor, aqui dentro de mim, transbordando, é como se fosse uma caixa d'água, que começa a derramar, sabe? e fica lá derramando a noite toda, e a gente fica com preguiça de ir lá desligar o registro, é o meu amor por você, sei que não tem nada a ver, mas é o que eu imaginei aqui, pra, pra, assim, demonstrar pra você como é o meu amor por você, ele é tão grande que derrama, meu bem, derrama, transborda, é o amor tão cheio de gratidão, de paz, tranquilidade, eu sei que você deve estar rindo de mim agora, na imagem lá na caixa d'água derramando, mas, meu bem, assim é o meu amor por você, minha doce donzela, minha moça, minha vida, minha mulher, a vida nos deu experiência, não foi? Experiência de vida, é tudo o que a gente precisa, pra saber onde a gente coloca os pés da gente, e hoje eu não tenho medo, eu andaria de olhos fechados, com você ao meu lado, me guiando, porque eu sei que você, é doce, sincera, mas tem um caráter perfeito, é uma mulher de valor, de respeito, e que quando ama, você se dedica de verdade, você cuida também, por isso eu não tenho medo, jamais, nem mais, de me declarar a você, de falar do meu amor, de dizer que quero estar ao seu lado, mesmo parecendo louco, às vezes meio exagerado, fora do contexto, não é? mas, eu não consigo parar de pensar em você, meu amor, eu te amo tanto, e agora eu te falo isso, suspirando, de paixão, porque, eu tenho desejo, de receber tantos beijinhos seus, meu docinho, eu ia falar outra coisa, mas, acho que você entendeu, né? Eu desejo você, meu bem, mas eu não tô falando de sexo, de safadeza, não, eu desejo, tudo que há de melhor, nessa vida, em todo mundo, pra você, toda felicidade, todo amor, todo carinho, toda paixão, verdadeira, eu desejo isso, a você, meu amor, porque, se você tiver triste, algum dia, eu vou sofrer com você, mesmo sem saber o motivo, eu sofro, se você ficar triste, meu amor, eu, eu sei que não sou perfeito, mas, quem, sabe, quem sabe, do dia de amanhã, é Deus, mas, o que depender de mim, meu bem, estarei fazendo sempre, o que tiver ao meu alcance, pra te fazer feliz, e o que eu não conseguir, sabe, meu bem, eu estarei de joelhos, orando, orando, pedindo a Deus, pra que você alcance, todos os seus sonhos, realize, todos eles, porque, quando a gente ama, a gente ama, de verdade, o amor, amor, ah, meu bem, o amor, é pra sempre, quando casa, não é a raula, até que a morte, o separe, mas, é muito pouco, eu preciso de você, mais de uma vida, sim, meu bem, porque o que Deus une na terra, será unido no céu, não é mesmo, eu te amo, tanto, do amanhecer, ao anoitecer, mesmo quando eu durmo, meu bem, eu amo você, porque você está nos meus sonhos, eu te amo, meu bem, meu doce amor, uma mulher, perfeita, eu sei, meu bem, que todo mundo, tem defeitos, eu sei disso, não sou bobo, meu bem, mas, quando eu falo, que você é perfeita, meu bem, é porque você é, você é perfeita, até quando, tem defeitos, entendeu, você é a mulher dos meus sonhos, e você tem uma força tremenda dentro de si, meu bem, que eu quero um pouquinho dela pra mim, quero você em mim, quero te amar eternamente, além da vida, além de qualquer compreensão, que a gente consiga entender, meu bem, eu te amo por tudo aqui, que você representa de bom, porque você é o meu presente, plena, fantástica, minha mulher, minha dona, eu te amo tanto, não tem sentimento mais bonito do que o amor, esse amor nosso é verdadeiro, e ele vai vencer todas as barreiras, meu bem, todas as dificuldades, nosso amor permanece, nosso amor permanece forte e inabalável, mesmo diante aos problemas da vida, eu acredito que o nosso amor é assim, eu tenho fé nisso, nosso amor é forte demais pra ser abalado por qualquer coisinha, sabe, sabe, ah, meu bem, nosso amor é um sentimento assim, que, que nos alimenta, não é, tão gostoso, tão forte, verdadeiro, como eu disse, eu sei que a gente tem defeitos, fragilidades, não é mesmo, mas a gente sempre consegue superar, tudo, tudo que acontece de ruim no nosso caminho, a gente consegue superar, por isso eu digo que você é perfeita, meu amor, você é fantástica, um amor como o nosso assim, ali, baseado na confiança, não é, no respeito, na amizade, ele tem tudo, meu bem, pra dar certo e continuar vivo por muitos e muitos anos, e eu sei que você tá aí me ouvindo agora, e eu quero que saiba, que o objetivo desta mensagem, é reforçar o meu sentimento, o meu amor por você, dizer que nada nem ninguém nos fará, afastar um do outro, eu te amo, meu amor, te amo, e por isso, esta declaração de amor, é feita de todo o meu coração, especialmente pra você, meu bombomzinho, te amo mais que chocolate, viu, um beijo bem gostoso, e quando eu te mando beijo, são todos na boca, viu, beijo bem gostoso, do seu mineirinho, apaixonado, doido, varrido, arriado, os quadro pneu, por você, meu bem querer, até rimou, né, fala comigo, meu bem, fala tudo o que desejar, nos comentários, te amo, meu amor, te amo, e sempre te amarei, e sempre te amarei, Amém.